Música Deu para trabalhar bem a semana, a semana foi bem proveitosa e demos para corrigir alguns erros que aconteceram lá. Mesmo com a vitória 3x1, tivemos coisas a melhorar. Acredito que a equipe está pronta para enfrentar o São Paulo, acredito que será um grande jogo. O lado emocional não tem como ficar de fora num momento desse. Ansiedade de passar esse jogo, do resultado para estar numa final. A gente vai manter o que a gente vem fazendo durante a competição, não pode perder o foco agora nesse momento. Isso, uma campanha de agressividade. O nosso time é um time muito ofensivo, um time que está com 104 gols na competição, mostra a sua força ofensiva nesse momento. Então, acredito que aquele torcedor que vier vai acompanhar um grande jogo aí, tanto pela equipe do Santos, que ser uma grande equipe. O São Paulo também fará um grande jogo contra a gente. E aí, galera, beleza? Sou eu, Gustavo Cipriano, zagueiro do Santos Sub-15. Fala, galera, sou o Rodrigo, atacante do Santos Sub-15. Amanhã, na Santos TV, nosso jogo ao vivo, semifinal contra o São Paulo, do Paulista Sub-15. Amanhã, ao vivo, às 9 horas, aqui no CT Repelé, Santos contra São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-15. Espero vocês lá. Abraço! Tchau, tchau.